E se alguém pedisse a sua ajuda lá da CCB, falasse o senhor, Davi, o que a gente precisa fazer aqui para melhorar alguma coisa? O que dá para a gente melhorar? Que dica você daria? Então, a dica, eu acho que para poder melhorar uma orquestra, primeiro, precisa, obviamente, do trabalho individual, do instrumento e de tudo, viu? Eu vou falar de uma maneira geral, assim, cuidar da manutenção do instrumento, cuidar da manutenção do arco, do violino, sabe? Você está estudando sempre, melhorando sempre, principalmente o violino, que é um instrumento muito difícil, que primordialmente você tem que focar na sua afinação, qualidade de som e afinação. Ninguém merece um violino desafinado, a gente toca desafinado, nós desafinamos o tempo inteiro, mas assim como eu falo sempre, o problema não é desafinar, o problema é você não saber que está desafinado. Se você não sabe, aí é difícil, aí é complicado. Você percebe pelo menos. É, se você está percebendo e consegue corrigir, consegue fazer melhor a próxima vez, ótimo, né? Então, assim, o estudo individual é fundamental para que você consiga dominar o instrumento e executar bem o som e tal.